Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo Fazia tempo que eu não falava altas Faz tempo que eu não gravo aqui, né, pra variar Tem umas notícias legais que eu vou dar daqui a pouco Mas atualizar vocês aí também, de como que tá a rotina aqui na Santa Catarina E não tomei café ainda, Thay tá com cara de sono também Eu tomei café Você tem um café? Tô bem Mas essa cara de sono É a minha cara Daí mostrar pra vocês também a atualização da casa, aqui como que estamos Agora acho que nem tinha um quadro quando a primeira vez que eu gravei, né Esse aí é o quadro do Ironbound, né Que fez parte da nossa vida aí, quando a gente morou lá em New Jersey A maior parte a gente morou nesse bairro aí, então Nada melhor do que ter pra sempre lembrar disso É, também não lembro se tinha as coisas aqui, né Porque eu fiz o favor de não assistir o vídeo anterior, então não sei Então só vou mostrar É, daí aqui nossa vista, nossa gata ali Apreciando o dia quente que tá hoje aqui, tá uns 28 graus agora, acabei de ver ali Atualização, essa casa aqui foi vendida já A moça tá pra mudar pra cá Graças a Deus é só um casal Não tem cachorro, não tem filhos, então Ela não vai mudar a nossa rotina de barulhos, etc Que precisa pra trabalhar, né E comprei isso daqui Que a minha amiga indicou, cara Que é tipo um rodo barra vassoura Que é muito bom pra tirar pedras, enfim Mas ainda não é isso que eu quero mostrar aqui Só mostrei O banheiro tá do mesmo jeito, né Eu acho que eu já tinha mostrado isso daqui Mas não tinha esse espelhão aqui, ó Agora tem esse espelhão bacana, né Porque tava um pequenininho O box já tinha, já tinha e já tinha as luzes também Vamos lá embaixo, lá embaixo tá bem diferente Aqui colocamos uma luz, né Engraçado que essa luz aqui não tem interruptor Eu não sei o que o serviço que os caras fizeram aqui Que ela só fica acesa Daí o que eu fiz? Eu fui e comprei uma lâmpada smart E programo ela pra apagar todo dia 6 horas da manhã Acende às 6 e apaga às 6 Então, aí fica de boa Enfim, é coisa da casa aqui, né Ali, ó, só pra vocês verem Tá tudo bagunçado, né Porque a gente tem que arrumar a casa ainda E aqui é como estamos, ó Já tá bem diferente, já Já tem o teto, né Pra quem me acompanha no Instagram já viu as mudanças, né Mas no vídeo de YouTube vocês não tinham visto essa parede pretona linda aqui, né Já tem alguns móveis comprados É o forno ali O forno, nossa cooktop E aqui tá a cuba da pia Aqui tem um dos armários aéreos ainda que tem que estar lá Olha o cantinho da freia E mostrar aqui as luzes, cara Isso aqui eu achei muito, mas muito legal Tem as luzes aqui, ó Elas vão piscar agora Ah não, não piscou É, tá piscando, porque tem que programar Toda vez é isso aqui Se elas ficam muito tempo desligadas, elas ficam piscando Mas elas são RGB, então elas trocam de cor aqui Ó, bem legal Só porque eu queria mostrar vai ficar piscando essa bosta Acender a outra ali, ó Deixa eu apagar isso aqui, né Pra não ficar essa balada aqui, ó Aí tem aqueles spots de luz ali Aí se você acender esse interruptor aqui Tem mais esses daqui E esses daqui também É de dia, não fica tão legal Depois eu vou filmar pra vocês de noite Que fica bem, bem ambiente E daí esses daqui também Ah, de novo, cara Nossa Os caras tinham trocado isso daqui ontem E de novo tá falhando isso daqui, cara Que esquisito Enfim, vou ter que mandar de novo pra arrumar isso daí, cara Nossa Sério, tia, eles vieram literalmente ontem trocar essa fita aí E tá do mesmo jeito, cara Que coisa esquisita, meu Não faço ideia do que tá acontecendo Enfim, agora já tem começo dos móveis da cozinha aqui Coloquei um azulejo ali Eu não, né Pedreiro, né Colocamos um azulejo ali Onde vai ficar o fogão A pia aqui e tal, né Tá bem legal isso aqui Ainda tá sem os pegadores, né Mas, ó Olha como tá ficando bacana E aqui onde vai micro-ondas, ó Bem legal, né Ainda tá aberto ainda Porque vai a pedra aqui em cima, né Pedra de mármore E aqui ainda vai Aqui ainda vai uma ilha, né Mas aos pouquinhos tá indo, ó Esse daqui foi o que Mais fez sujeira, né Que esse teto de gesso aqui Mas ficou muito bonito Eu gostei muito, cara E eu tô irritado Porque esse aqui foi trocado ontem, cara Nossa, que decepção Vou ter que trocar de novo É... Aqui deu uma infiltrada É... Por conta das chuvas, né Então a gente vai colocar Uns azulejos aqui Pra evitar de pegar nos móveis, né E depois eu vou impermeabilizar Lá fora também É... Aqui no banheiro não tá muito diferente Ainda tem que soltar as bagunças só E a caixinha da freia Mas logo quando eu vierem medir pra colocar a pedra Já vai... Já vou mexer ali no banheiro também Daí como estamos sem pia agora aqui, né Que tava com a temporária ali Tá só essa piazinha aqui, ó Tá aqui, mas tá sem... É... Como que fala Tá sem esgoto, né Mas é temporário, né Logo a gente vai instalar ali E aí comprei esse tanquezinho também Que provavelmente nem tinha Quando vocês viram E não sei se tinha máquina Acho que já tinha máquina Mas... Coloquei esse tanquezinho Pra lavar uns tênis e tal E ele tá quebrando um galho agora Pra gente lavar a louça, né De resto não dá muita coisa, não Tem o meu pezinho de hortelã ali Que eu tenho que regar ele daqui a pouco Lá na frente também não mudou Só que cortei a grama E tem uns sacos de areia ali Pra poder colocar os azulejos que eu falei E lá tem a caixinha do correio agora, né E da casa por enquanto é isso, né Espero que esse mês aqui a gente termine tudo, né Se Deus quiser Mas tem uma novidade legal pra contar Vou contar daqui a pouco Deixa eu preparar meu café, mano Morrer de fome Bom, já passou uns 3 dias da gravação Dessa primeira parte aí, né Eu acabei fazendo outras coisas aí Mó correria, né Então... Eu quase não ia postar esse vídeo Mas resolvi postar, né E também porque... Ali foi colocado já o azulejo, né Deixa eu acender a luz aqui, ó Olha essa luz aqui como fica legal O LED nela, né Deixa eu acender Aquela ali é de fora já, né Já tá acendo Eu vou acender todas aqui pra vocês verem Que eu tinha falado Como que fica legal de noite, né E acender aqui também Aqui já arrumou Agora tá zero bala ali, né Olha como fica bonito lá Então aqui já tá arrumado, já Aí, ó Como que fica os LEDs aqui acesos Fica bem chique, bem bonito Esse ladizão aqui ficou muito legal Estilo Vice City E aqui, como eu falei, né Os azulejos aí foram colocados Foi colocado igual do chão, né Porque, igual eu falei Essa parte vai ser coberta De móveis de madeira Então não vai aparecer essa parede aí E evita de infiltrar E danificar os móveis, né E, como eu falei A novidade é que estamos indo pro Japão Sim, finalmente, cara Nem acredito que eu vou realizar esse sonho Amanhã Amanhã Quer dizer, hoje, na verdade, né Que agora é duas horas da manhã E resolvi gravar esse vídeo Estou um pouco ansioso Então resolvi fazer E contar pra vocês Que estamos indo pro Japão Realizar mais um sonho Graças a Deus E vou gravar tudo E se Deus quiser Postar pra vocês aqui também, né Uma forma de De guardar esses momentos, né Que Eu tenho essa porrada de vídeos Lá nos Estados Unidos E no Japão não ia ser diferente, né Então vou gravar lá no Japão também Porque é um sonho de criança, né, cara E eu nem acredito que eu vou realizar esse sonho Finalmente, né Então, aguardem que terão vídeos no Japão Aqui no canal, tá bom? Então é isso por hoje Espero que você tenha gostado Obrigado por me assistir Obrigado por me acompanhar nessa jornada E se gostou, deixa o like, por favor E se inscreva pra não perder os próximos E é isso aí Te vejo no próximo vídeo, mano Obrigado Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto